Fala aí galera, seja muito bem vindo ao canal RevootG, já chega deixando aquele like e se inscrevendo para dar aquela força galera E nós estamos aqui com uma gameplay aqui para vocês de Mobile Legends aí né galera, faz muito tempo que eu trai o vídeo aí E eu era o máximo, eu cheguei né, joguei uns 3 semanas, quase um mês, peguei Lenda e parei de jogar né, aí eu fui dropando né Na temporada passada eu estava épico, eu não joguei também e essa aqui atual, eu estou Grand Master 1 né E joguei aqui para falar para vocês que eu não joguei, eu acho que eu joguei 1 Classic e 2 Rank né Fiquei 15 barra 3, 2 barra 2, nós vamos estar aqui tentando, eu jogo de ADC, jogo de Mago Mid também E preciso treinar com outros campeões, eu não cheguei a treinar, vamos aqui buscar a fanqueada né Estamos aí galera, no aguarde do Wild Rift né, do All Mobile, parece que muita gente vai jogar, vai ser muito da hora Parece que veio uma cambada aqui de muitos gringos aqui diferentes né galera, não, BR, medo nossa lá não veio Vai ser complicado, acho que vai ter muito troll Ah, até agora é de boa Ah, tá legal, é né, taxa 55 Também jogo também de ADC de Bruno, de Kerry Preciso comprar outro, acho que outro ADC Vamos ver se ela tem Acho que ela vai ter que ir top né E eu vou te caçar, o que ela vai poder fazer? Nem sei quanta tá minha taxa de unirate com o Bruno aqui, nem a Kelly, depois eu vou ter que relembrar Galera, se vocês curtiu o vídeo aí de MLE no canal galera, eu vou trazer mais vídeos pra vocês aí até lançar o Wild Rift né Então, deixa aquele like aí, se inscreva, se pede aí Se a galera aí também tiver aí, quem tiver aí conta aí do Épico ou Lenda Só me adicionar aí, manda um convite, quem sabe nós jogamos um duo aí E bora lá galera, vamos lá pra que é a gameplay avançada de Wenger né O cara vai querer roubar o meu O cara, ele tem que pegar, é o Red Você tem que pegar, é o Red deles, não o nosso Sabe, peraí Depois eu tenho que carregar esses caras ainda que trola filho, só a Yano pra vocês verem É foda É, cadê o bot lá em deles? Ah, chegou aqui, não, chegou o som aqui né Deixa o cara comprar o máscara, eu tô com o N.V.O.4 Toma Se pegar o N.V.O.4 e ele vinha, ele toma hein Vai tomar N.V.O.4 Vamos ver se ele vai tomar Se lá vem aquele jungle Não tem que pegar o N.V.O.4 Nossa, a galera tem que ver aqui no N.V.O.4 Não existe jungle e se você for jungle, você rouba jungle do inimigo, não a do seu, do seu ADC né É difícil né É difícil né Vou fazer a torta já né Vamos lá Vamos lá Dessef segundo Os caras vão vir aí Double kill Double kill? Foi não hein Toma Pegamos a Toto, fizemos o push blood Estamos daquele jeito Carregadão Carregadão Carrega os moleques Vamos lá Carregadão Paracho não eleva essa torre hein E quem não sabe galera Eu jogo pelo PC Pelo abandonador Meu celular não roda né A entrada de carregadão Meu celular estragou Então O jeito é Sempre Opa Os caras entram bem na moita Hora que apertei o que véi Toma! Aí tem um aqui atrás, né? Toma também, vamos aí daquele jeito, 3-0, um mal épico, vamos farmar aqui no bot, 34 segundos, a gente subiu top por causa da torta, né? A gente não leva essa torta, hein? Vamos fazer isso, Rafa! Vamos fazer isso, Rafa! NICE! É, chegou um do Noshin, né? Então vai dar bom! Tô boa! Redição? Já? Que isso aí! Então, pois aí galera, eu vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês, uma parte 2, que esse aqui foi muito rápido, e eu espero que vocês se inscrevam aí e aguardem, nós vamos lançar o Epic aqui no canal rapidamente, né? Um VP, né? De lei! Mesmo com o Jungle roubando o buff lá no começo, conseguimos jogar aqui no jogo, né? 8.7! O Tigreal que jogou muito bem! E aí, já isso aqui, ficou no safe, né? É tomada! Então galera, vou finalizar por aqui e até o próximo que foi! Tchau, tchau!